Não, essa também, 27, bacalhada de espaço. Uma horta que tem medida retangular tem lados iguais a 2 e 3, e vai ser plantada 6 verduras. A horta foi dividida em 6 quadrados do mesmo tamanho. Quer saber o lado de qual? De cá. Aqui mede 3 metros e aqui mede 2 metros. Eu vou dividir em 6 quadrados. Esse aqui não tem 3? E aqui não tem 2? Quanto que mede o lado de cada um? Quem mede? Quem mede? Então, a resposta é a morte. Você duvida dessas questões, porque elas são fáceis mais do que você. E, às vezes, você erra porque você desconfia que está muito fácil. Que fala, quando a esmola é muita, o santo fica frio. Tá? Se tiver alguma coisa, você só perguntar. Tchau. Tchau. Obrigado.